Música 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 Serviço, Didi Chitinha, eu te amo, Chitinha Ai meu deus do cê Chitinha, eu to doido para voltar para te dar um abraço, Didi Calma, ô, 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 bisnetinho, pera lá, deixa eu só... Bora, GTM. Tá no registro lá, pera lá. Tá. Tá chorando, irmão? Calma, calma, calma. Ela vai te dar um abraço, ela vai te dar um abraço quentinho. Ela gosta de te dar um abraço quentinho. Pronto, vai lá, vai lá. Tchau, Bisa. Tchau, juízo. Tchau, tchau. Fala, suízo. Que que é isso? Dá um abraço, vem cá, suízo, vem cá. O que que tá acontecendo? Tchau, tchau. Chora, cara, o que tá acontecendo? Eu tô com essa saudade sua. Olha lágrima saindo meu... Se prepara, hoje é meu último dia, viu? Ah, nossa, tio. O último dia de quê? Vou fazer uma longa viagem. Vai pra onde, tio, vai pra onde? Eu vou fazer uma viagem, mas eu volto logo. Por que você vai ficar sozinho aí? Ai, Titi, eu vou tirar a lei de perna, gente. Até de 31 dias. Me avisa que eu venho aqui e te dá uma volta. Ai. Eu pego o avião, a gente dá uma volta. Você vai viajar pra França? Ai, Titi. Você vai viajar pra lá, Titi? Olha, eu vou pra França, mas eu vou no que vem pra um lugar muito próximo. Os próximos não. Você vai sair dessa bomba dessa polícia, Titi? Por que você tá falando isso, moleque? Você vai sair daqui e vai ficar no meu lado? Eu lancei um corte novo. Um risco na sobrancelha, camisa da Titi. Meu Deus, menino, você tá maluco? Você tá chorando desse jeito. Fala pra mim, agora fala certo. Titi, por que? Eu quero jogar na Ilha Itatira, Titi. Você quer o quê? Eu quero ver o PlayHard Mitelo. Você sabia que tem um negócio aqui no código penal? Deixa eu ver o nome, pera lá. Espera aí que eu vou achar aqui. É... Deixa eu achar aqui. Código penal. Parece que tem uma lei nova. Tá me ouvindo aí bem, né? Não. Vem, deixa eu ver. Eu não aguento mais chorar. Para de chorar, menino. Imagina, Titi, ele me vendo e falando assim... Nossa, ele dá muita bala. Eu vou clipar, Titi. PlayHard Mitelo, isso daí é. É. Ai, ai, ai. Ai, eu não vou achar. Mas aqui, eu tô precisando... Voltei. Eu tô precisando liberar meu carro, Titi, é sério. Meu carro tem mais de 3G que eu não vejo ele. É um Italy. Você fez B.O.? Não, não fiz. Vim pra fazer o B.O. Não sei se ele tá aí também. É um Italy azul. Pega aí, pega aí, pega aí. Poco é tudo agora, viu? Tá, é 4218. Minha voz tá ruim? Não, não. Cheio de ocorrência. Ah, tá. É 4218, né? É, é, é. Deixa eu ver. Não, seu... Qual que é o... Você tem o Italy GTO? Tenho. E o S1000, né? É. A S1000 eu acho que... Vendeu, vendeu. Então o que tá roubado é o Italy? É isso? É, é. Eu acho que sim, porque ele sumiu. Tem uma cota já. Hum... Você tô vendo a sua garagem? Não achei. Hum... Tá. Parei de azaralhar, chat. Foi só... Foi só uma zoeirinha. Poco é tudo aqui. Deixa eu abrir o seu B.O. então. Tá, tá. Minha câmera tá boa. O microfone tá bom. Tá certinho. Câmera ok. Será que tem multa? Não, não é possível. Tem, tem multa. Tá? Tá certinho? Beleza. Minha voz tá ruim, eu sei. Mas de resto... É... Você lembra a última vez que o Italy foi visto? Vocês... Nem ideia. Acho que na rua mesmo. Live até que horas? Até eu cansar. Pera lá. Deixa eu ver se tá no intranet aqui. Pera... Pera lá, Gago. Um minutinho. Porque às vezes o pessoal coloca lá e não coloca aqui. Pera lá. Vamos em busca, também te amo. Oi? Eu vou ver se tá lá no intranet lá, que às vezes o pessoal coloca lá e não coloca aqui. Deixa eu ver. Tá, tá. Tá. A moto foi... A moto eu acho que já venceu. Eu acho que a minha moto venceu. Posso alugar de novo, mas... Mansão? Você deixou esse carro liberado no nome de alguém? Não. Tá no meu nome mesmo. Do Stefan. Você não abriu nenhuma liberação veicular pra ninguém não, né? Não. Não, né? Você não veio aqui... Ah, ó. Essa aqui é minha irmã. Ela pode pegar meu carro. Você não fez isso não, né? Uh-uh. Tá. Deixa eu desmarcar isso aqui. Gago entra na faca da dragona como espião, chama ela pra um canto e arrebenta ela de bala. Tá louco, mano. Tá louco. Isso aí acaba com... Olha a cal do cara, malandro. Opa. Mirela. Ô, Jonathan. Obrigado pelo seu presente, meu irmão. Tamo junto. Olha a cal do cara, malandro. Oi, doutor. Tudo jóia? Foi próximo aonde, Gago? Da praça. Praça? Oi, doutor. Beleza? Quem que é aqui? Caleb Zaraque e Marreta, meu irmão. Quem? Quem? Caleb Zaraque. Você tá tomando bomba, Caleb? Você precisa de ajuda? Tá tomando bomba? Não, não. Ó, tá o tamanho do braço do homem. No supino pega quanto? Não, não malha não, amigão. Beleza, tamo junto. Beleza, tamo junto. Serviço. Tem uma camisa? Tem, 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 tem. Tem gente que não quer render, não sei o tio. É 42,18, né? É, Titi. Uma Lani me ligou e disse que foi apreendida. Que tinham roubado. Deixa eu pegar os dados do seu veículo rapidinho. É uma Akuma. Titi, é eu te amo. Que cor que tá... Também te amo. Que cor que tava seu ítale? Hum... É azul. Azul? É. Com grafite. Valeu, valeu, Doutor. Tamo junto. É que podia fazer uma blitz hoje, hein? Uma blitz hoje? Será que eles não liberam, não? Eu meti uma farda? Pra fazer uma blitz com você hoje? O Doutor que eu já tô de saída praticamente. Puta que... Você sabe como você tem que fazer isso aí, né? Pois é, mas... Pô, ia ser uma boa. É, então... Ô, Fiuri, deve cair amanhã, meu irmão. Quem tá aí, quem tá aí? Oi, Mirai. Olha. Tudo bem? O quê? Não é Mirai, não é? Não. Quem é? Carol. Carol! Carol! Quanto tempo, Carol? Tudo bom? Tudo jóia? Tudo. Você vai lá amanhã? Onde? Ah, não vai, não te chamaram, né? Ai, que... Ai, que horror. Mirai. Aqui, ô, Carol. Meu sonho é ser polícia, sabia? Sério? Uhum. Era o meu também, Doutor. É mesmo? Qual que é o teu nome? É... É os povos... Eu te chamo de gago. Gago? É. Prazer. Prazer, Carol. Você já pensou em entrar pra vida do crime? Nunca. Eu também, não. Nunca. Minha ficha é limpa teor, sabe? Então é mulher integrada. É isso. Maravilha. Você é da igreja? Não, eu fui presa por engano. Aham. Eu também. Ó... Se... Você vê que não aparecer o... Ai, meu Deus. Que esse monte de gente mexendo o saco aqui? Tá famosa, hein, Titia? Hum, pera lá. Carol, você sabe... Você não me chama de morango, você tá entendendo? Ih! Ih, ó lá. Carol, tem um amigo meu, que ele tá solteiro, mas ele é bandido. Aí, se você quiser namorar ele, porque aí fica tipo assim... Fica... Ou ser polícia e ele bandido. Vai conflitar, vai dar um negócio bacana pro seu lado, viu? Ou vai dar ruim de ver, entendeu? Vai dar um negócio bacana. Vai dar um negócio bacana. Já vi aquele filme... Brasileiro, que o cara é... A mulher é rica, o cara é pobre, e eles se namoram. E no final eles vão ir pra Lima pros sete morros dois. Se chama Dorama. Dorama? Como é essa? É. Não, é tipo o Romeu e Julieta e... Da... Da... Do Brasil. Então tá beleza. Você veio alistar pra polícia? Não, ele veio fazer o biol do carro dele. Eu já vou terminar aqui, porque faz três dias que ele não vê o carro. Eita. Mas tá tudo certinho já, viu, meu sobrinho? É... Tá aqui ó, seu documento. É só esperar, né? É, agora você tem que esperar. Eu tô precisando de um revólver. Mas como nem aqui que eu consigo, então... É sério isso? Você não quer que eu te prenda, não, né? Não, é defesa pessoal. Ah, tá. É, mas... Só não avisa que é o Gema. Não, já, já, mas... Eu tô vendo que você já tá atrás dele, já. É, já, mas... É... Pra quê que você quer? Você tá devendo o quê, Gago? O que que eu tô fazendo com você? Que toda vez que você fala comigo que você tá chorando. Titia, vambora, viu? Obrigado. De nada! Tchau! Me dá um abraço aqui, Titia. Deixa eu te falar um negócio. Hum... Ah, eu precisava fazer uma fofoquinha depois, mas deixa pro outro dia... Qual que é a fofoquinha? Qual que é a fofoquinha? Não, não. Eu ia falar que eu tava... Que eu tava saindo com um rapaz aí, mas ele sumiu. É mesmo? É mesmo. Quem que era o rapaz? O Lima. Que Lima? Lima. Lima. Lima de onde? O Lima. Lima. Mas... Mas de onde o Lima? Era amigo aí, do galego, do menino aí. É mesmo? É, mas ele sumiu assim ó. Evaporou-se. E tava... Ué... Saindo com você? É, a gente tava saindo, mas não deu... Eu vi se ele... Esqueceu que eu existo. É, é, é. Hum... Então tá... Esqueceu da minha existência. É. Complicado, viu? Não, mas... Vai dar certo, Fih. Fica tranquilo, viu? Não, não. Eu não quero mais ninguém, não. Quer não, titio? Vou ficar sozinha mesmo. Tá. É, o Denis também não gostaria que eu tivesse alguém. Cara, cadê Denis falar isso? Você tá viajando. Já tem 60 anos, não vejo ele. É, teve ele que ele teve probleminha na mão e agora ele tá viajando. Ah, titio, eu tô com raiva aqui. Não tenho noção. O que é isso? Tá com raiva do quê? Eu morro até a língua. Fico com raiva. Por quê? É que eles ficam batendo em mim na hora de... Quem fica batendo em você? De comprar lanche. Porque fica... Falando que eu sou um rádio. Me dando tapa na cara pra eu parar de travar. Por isso que eu preciso de um revólver. Pra cobrar todo mundo. Por que você não me fala quem é nome? Porque aí eu cobro do meu jeito, entendeu? Porque eles não identifica. Como não identifica? Vem dar murro em você e sai fora? Que isso? Você acha que quem dá murro identifica nome, titio? Tiro... Bala perdida não tem nome, não. Não, mas você não sabe quem é? Não, mano. Sei não. Bala perdida não tem nome. O que que é? Te deram o tiro? Tapa na cara. Gago. Eu vou descobrir, gago. Você é descobrir pra aprender e matar. Mandar em mim. Meu nome é Reinaldo Bairro das Indústrias. Tem que pegar o time do Galo e matar. Acabar com os jogadores do Galo. Meu Deus. Você me avisa. Tá. Liga, titio. Aconteceu isso, isso e isso. Eu sei o quê. Tô aqui. Eu vou atrás, entendeu? Você tem que vir e denunciar. Senão, como é que faz? Tá. Beleza. Eu vou nessa, viu? Tchau, beijo. Tá bom. Vou terminar de... Asterisco. Beijo na bochecha. Tchau. Beijo. Se cuida. Tchau, tchau.